Santo Antônio, Maria, Clare, liberte Meus irmãos e irmãs da influência criminosa De quem não tem amor por eles e do próprio Satanás Santo Antônio, Maria, Clare, liberte Meus irmãos e irmãs da influência criminosa De quem não tem amor por eles e do próprio Satanás Santo Antônio, Maria, Clare, liberte